Música Crucificados pelo sistema Música 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 Todos os palos esterro! Todos os palos esterro! Todos os palos esterro! Esse mundo é um cons! Essa vida é um cons! Cons! Todos os palos esterro! NULL! Nos palos esterro! No te vamos te dar o menos! Llega a ser igual! NULL! Se Bioil! NULL! Trenco no moito! NULL! Trenco no moito! NULL! 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 Música 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 Música